Fala aí meus bruxos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês com exclusividade Como jogar o PUBG Lite Sem precisar de pagar nenhuma VPN Isso mesmo, com a VPN grátis Então já desce o dedão no like Se você é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Bom pessoal, nós vamos entrar no site da VPN Vocês vão entrar aqui JetVPN Pro Vocês vão baixar O meu já tá baixado aqui, como vocês podem ver Eu vou pegar e vou executar o setup Peço a vocês que não Não se intimidem com a minha área de trabalho É bagunçada assim mesmo Vamos deixar aqui em inglês Por padrão mesmo, vamos dar next aqui Vou selecionar o bagulho e o lugar Vou dar next, create desktop icon Criar um icon no desktop Vamos passando aí Se pedir pra você aceitar alguma coisa Você clica em sim Vou dar finish aqui Ok, já tá instalada a VPN E já tá abrindo a VPN aqui Aí vocês vão aguardar um pouquinho Vocês vão aguardar um pouquinho E galera, não conectem na VPN ainda O segredo pra você jogar o pubg light é o seguinte Você vai primeiramente olhar aqui na sua hora Na sua hora do seu computador Você vai vir aqui, clicar com o botão direito Ajustar data e hora Ou dependendo do seu windows Você vai colocar aqui Ajustar, deixa eu ver aqui Ajustar, formato da data Definir hora e data É uma dessas opções aqui Eu não lembro mais Mas eu prefiro utilizar pelo reloginho Que tá aqui, nesse reloginho no canto Clico com o botão direito Ajustar data e hora Ou então é só ir no painel de controle Não tem segredo Vocês vão vir aqui Alterar fuso horário Eu tô fazendo no Windows 7 Mas pra Windows 8, 9, 10 é a mesma coisa E vocês vão selecionar esse fuso horário aqui Que é o UTC mais 7 Mais 07 2.00 Significaria UTC mais 7 horas Pra frente E é Bangkok, Hanoi, Jakarta Vão dar ok Vão aplicar e dar ok de novo Não é necessário reiniciar o PC Mas por questões de segurança Eu recomendo reiniciar Vai que o launcher não reconhece Que você alterou o data e hora Reinicia Então depois você vai abrir a VPN Então nós vamos pegar aqui agora E vamos procurar Thailand Já encontramos Thailand Tá vendo aí Encontramos Thailand Tem alguns servidores da Thailand Vocês podem ver que tem o serve 1, 2, 3 e 4 Vocês podem testar outros servidores Caso vocês tenham problema de ping O ping fica muito alto Ou haja desconexão no servidor Mas eu vou deixar aqui por padrão E ele irá possivelmente procurar a melhor conexão pra mim Vou dar connect agora Vamos aguardar aqui um pouquinho Aqui galera Tutorial super simples, prático e rápido Pra vocês poderem jogar o PUBG da Tailândia Quem ainda não baixou o PUBG da Tailândia Eu vou deixar o link do PUBG também na descrição E o link da VPN também Pronto Ele já selecionou o serve 2 pra mim automaticamente Ele viu que o serve 2 tem o ping menor pra mim Seria o mais acessível da minha localidade E ele já tá fazendo a conexão ali Então tanto faz você utilizar o launcher pra logar Quanto utilizar o Garena também Bom, ele não conseguiu se conectar no servidor 2 Ele tentou fazer uma conexão no 3 agora Vamos ver Se no 3 vai Fiquem tranquilos galera Pode demorar um pouquinho mesmo Ele vai selecionar o melhor ping pra você Lembrando que é uma VPN grátis também É uma VPN que você não irá precisar de pagar Nada Então tudo que é de graça Nem sempre é a melhor coisa Mas dá pra quebrar um gai Ele tá indo selecionar o servidor 4 agora Parece que não deu também no servidor 3 Vamos ver Tem muito servidor ainda Beleza Então conectou no 4 Successful Connect Você pode dar uma minimizada aqui Tá vendo Já tá conectado Aí agora o que nós vamos fazer Nós vamos executar o PUBG Rubando administrador Beleza galera Então ó Tranquilinho aí Agora a gente vai dar o play aqui E entrar no game E aí Amém. Beleza galera, consegui entrar. Aí, pronto. Bom pessoal, essa VPN é um pouco lagada, tá? Essa VPN Pro é um pouco lagada, ela é free, né? Então, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem jogando o jogo, possivelmente você talvez não consiga nem logar. Até o momento, tá sendo uma das melhores formas aí pra se conectar, né? Ou as VPNs pagas, que quase todas conseguem conectar. Tem uma NordVPN também, né? Inclusive, eu vou trazer um tutorial aí pra vocês em breve. E também em breve vai ter o tutorial da NoPing também, que eu acredito que vai ser melhor. Porque, além de você ter ela como VPN, ela ainda irá melhorar o seu ping. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ensinando a vocês jogarem aí o game. E espero que vocês possam usufruir isso da melhor forma, beleza? Então, fiquem com Deus. Um beijão. Valeu, falou, fui.